Como é que é pessoal? Aqui fala o Joker Alex e desta vez vamos começar um gameplay do Assassin's Creed 4 Black Flag. Bora lá! Você vê-la? Encontre o caderno! Nosso helicóptero está morto! Alguém peça o carro! Eles nos encontram aqui senhor! Espera os canhões! Mantenha imprimido o L1 Move para apontar e depois R1 para disparar Então os gays! Aqui! Virolem! Esperando a sua marca! Virolem! 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 Muita das 같이! Alcançar a costa. Ok, bora. Já estou com o R imprimido. Alcançar. Por acaso isto tem bons gráficos. Não estava à espera. É mesmo bacana. Olhem para estes gráficos pessoal. O que é bom para você também? Havana. Eu tenho que ir para Havana. Bem, eu vou construir um outro navio, não? Eu posso te pagar. Não é o som que os piratas gostam melhor? 100 esculares. Continua a falar. Você, ou não? Você não tem esse dinheiro em você agora, querido? Filho de puta, pirata. Ahahahahaha! Estou a você, Sneaksp! Vamos, amigo. Nós estamos em um bom começo. Estão 100 leis ou mais para Havana. Você vai caminhar essa distância? Ah, tem que ir mais isto para subir. E agora? Ok. Vamos saltar aquele. Tem que ir por aqui. Um pirata não faz destas coisas. Sincronizar. Ok. E aqui está o primeiro salto da fé. Olha o gajo ali. Onde está ele indo? Segue e eu te matarei! Tudo a seguir. Olha lá! Bugs! Podemos trabalhar juntos nisso! E o gajo fez o salto da fé. Aqui acho que tem mais uma cena para sincronizar. Será? Sincronizar. Aqui está! Matar! A sua distância! O gancho é um assassino profissional, ele sabe correr! Que imbecil! Senor Duncan Walpole, eu aceito o seu mosto amor e espero que venha com alegria. Se você realmente possui o informação que queremos, nós temos a possibilidade de você. E eu vou te recompensar. Mesmo eu não saber a sua face, eu acredito que eu posso reconhecer o costume feito infamíssimo pelo seu ordem segredo. Portanto, venha para Havana em haste. E acredite que serão bem-vindos como um irmão. O mais humilde servidor, o governador Laureano, Torres e Ayala. Isso não passa de uma farsa! Será que o jogo não passa de uma farsa? Será que o jogo não passa de uma farsa? Não pode ser. Descobre uma maneira... de ir para Havana. Essa escrava vai me fazer de forma bem. Onde está o corpo do homem? É que ele tinha uma arma. Ok. Siga! Fica para a frente. Vou por aqui. Zona de seguimento silencioso. A festação densa pode ser usada como uma zona de perseguição. Estas permitem-te esconder-te e mover-te sem ser detectado. Usa-as para te aproximar dos alvos furtivamente. Ok. Vou seguir o conselho. Não. 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 Eu não tinha nada a ver com este ataque. Minha equipe e eu apenas encarados para a água e reforçar. Não. Isto é stealth demais, mano. Eu sou muito tréssico. Não. Não. Eu e agora o gajo vêm aqui. Ou não. Bora. Não. 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 Oh, Deus. Oh, Deus. Contra-artoca os velhos. Tenho um golpe claro! Ei, sugar! Take anything you like! By God's grace, sir! You saved me! A profusion of thanks! Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed, Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King. God save him. And I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. It gave me quite a fright. But... All things considered. I think it turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? It's ridiculous. Oh, no, 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 no. You're not a terrible thing. It's a terrible thing. I'm afraid I'll have to swim to my ship. It's hardly the worst thing to happen. De andar escondido, veja lá. A água está muito bem feita. Como é que eu subiste? Ah, é por aqui que estupidez. Mas porquê que o gajo tem mania de subir tudo? Ora bem. Bem-vindo, Duncan. Ela é uma esponja moda, mas bem-suceda para o meu objetivo de trafiquir cargol da minha plantação e tal. Ela vai fazer bem. Há um forte vento agora. Vamos tentar cumprir, não é? Alguém está aqui mesmo já. Apesar que era para ir pescá-lo. Um forte vento agora. Um forte vento agora. Um forte vento agora. E o cheiro e o cheiro do oceano. O cheiro de... de possibilidade. Um forte vento agora. Um forte vento agora. Bora lá para o destino pessoal. Navega para fora da bahia. Isto podia ser mais rápido. Tipo, ter nitro ou coisa para sair. Um forte vento agora, não é? Aqueles ventos foram animados pela ideia de piratas voando essas estes. Isto é um verdadeiro perigo, acho que? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Uma possibilidade que os piratas saíram o passeio de vento entre Cuba e Cuba. Ah, entendi. Sim. Isto é um forte vento. Mas eu não deveria se preocupar por ser de piratas, verdadeiramente. Minha barata é pequena, e eu não tenho nada de imensão. Suga cana é um alimento. Molasso. Rum. Esse tipo de coisa. Não há um pirata que viveu em quebra-se de uma peça de rum. Ah, sim. Eu acho que isso é verdade. Serra a área! Mas ali é areia, você pode! Cuidado! Cuidado! E eu tenho alguns vossos! Carrega-lhe! Carrega-lhe! Vai sair do vento! Veja a piscina! Epa, só acha que esta distancia toda era escusada para o inicio de um jogo, minha opinião. 400 metros, estamos a ficar perto. Isto tem bons gráficos. O que será desta? A baía já aqui. Sair da baía já aqui. E bora? 280 metros, está quase. Olhar para o evento. E aí eu não vi, pô. Outra vez, faz lá isso. Acho que era uma baleia. E já está. Você é naturalista, Duncan. Eu fiz um ótimo trigo no Helm há algum tempo atrás. Dois anos antes do Mast, como privado. Descubra, minhas botões. A sua vida parece um grande, se eu posso dizer. Então, cheia de aventura. Como maravilhoso. Eu vi o meu sheriff estranho. Eu... E eu, simplesmente, um passo de um pirata, pessoal. Fantástico trabalho. Muito prometido. E aí está, os loadings. Isto é que nunca muda. É troféu. Ninguém nasce herói. Aí está. Os heróis não nascem. Também há ação concluída no Uplay. Ok. Mas este loading, pessoal. Isto demora muito. Finta. Ok. Agora fácil. Aqui está. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem, os seus números parecem bem. Agora vamos ter certeza de que podemos romper o seu cérebro, ok? Ok. Ok. I need you to move your head and look at these lights. Just here. Cool. Look up. That's it. Down. I should look. So far so good. So far so good. Let's get you up. So, welcome to the sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello. Bonjour. C'est bon? It works? Alright. Let's take a walk. Your file says that you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. It's very good. The data systems are very stable. Well, guys, I'm going to stay here and continue on the next episode. And if you liked the video, don't forget to leave your like if you like, if you like it and share it on your social media. For today it's all. I was so tired. I had no idea. I was so tired. I was so tired and I fell. I'm so tired. Obrigado.